Projeto Pão da Vida, para entregar as cestas de alimentos para a Rebeca, que é voluntária do projeto, como eu. E queremos agradecer ao senhor Edmar por esse coração tão bondoso em estar ajudando o projeto, ao pastor Tiago também, temos que agradecer também. E eu quero entregar a ela e ela vai agradecer os agradecimentos dela. Boa tarde, pessoal. Quero estar agradecendo agora ao senhor Edmar, pela festa que ele está dando básica. Ela vai ser muito bem-vinda, ela vai me ajudar muito durante o meu mês, para não passar o mês. Quero agradecer também ao projeto, por estar fazendo esse intermédio com o senhor Edmar. E quero aproveitar e convidar vocês também para a gente fazer parte do projeto. Assim como o meu que está recebendo a cesta hoje, sendo abençoado tanto pelo projeto quanto pelo senhor Edmar, seja abençoado também. Venha fazer parte. Procure a gente no Instagram, chama o Projeto Pão da Vida, compartilhe. Pelo link da Viu, você consegue fazer o seu cadastro e ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso projeto. Tanto a doação de cesta básica, como a doação de cesta de hortifruti, como o bazar, a vara solidária, as doações que a gente recebe. E também quero convidar vocês para fazer parte do nosso projeto como voluntária. A gente também está precisando de voluntários. Porque tudo isso que acontece, tem uma pessoa por trás, uma pessoa que busca, uma pessoa que coloca dentro dos saquinhos. E aí Legenda Adriana Zanotto